Música No mundo, diversos movimentos sociais lutam pela equivalência de direitos de pessoas que ao longo da história tiveram suas vozes silenciadas pelo preconceito e discriminação. Movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, entre outros. O movimento organizado homossexual foi o mote para o fortalecimento da luta de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Embora tivesse esse nome, sempre foi um movimento com várias identidades diversas. O movimento LGBT enfrentou várias batalhas. A legitimidade das relações, o direito à diferença, o reconhecimento das equivalências sociais e a visibilidade em vários espaços sociais, como nas famílias, no trabalho, nas instituições sociais, públicas e nas ciências. Como resultado dessa luta, temos, por exemplo, a retirada da homossexualidade da lista da classificação internacional de doenças, em 17 de maio de 1990, embora ainda existam muitas práticas curativas, chamadas de reversão ou conversão, que necessitam ser combatidas à luz dos direitos humanos. Da mesma maneira, a luta pela despatologização das identidades transexuais e travestis também vem das mãos dos movimentos sociais. Os e as militantes atuam há décadas em vários níveis de organização da sociedade para interpelar os modelos binários de gênero, propor o respeito à diversidade sexual e de gênero e o direito ao próprio corpo com autonomia e dignidade. Mais do que ninguém, sabem dizer como se veem, como se sentem e o que querem. Mais do que ninguém, dizem como lidam com as dores e amarguras resultantes das várias formas de preconceitos e de violências cometidas por uma sociedade que ainda os declara doentes e inaceitáveis. Eles e elas também sabem dizer sobre as felicidades e realizações construídas nas experiências de desafiar os binarismos. Como a psicologia se posiciona diante disso? As experiências diversas das pessoas trans e travestis são ouvidas pelos psicólogos e psicólogas nos consultórios, ambulatórios, pesquisas acadêmicas e serviços públicos no Brasil? A experiência e o conhecimento das pessoas têm sido considerados frente ao olhar científico? Como considerar as experiências como legítimas na produção de conhecimento de si mesmo? Esses são os desafios postos para a prática profissional que pretende transversalizar os direitos humanos. Às vezes me dá a impressão, quando a psicologia entra nessa onda da repetição, da adequação do sexo, da adequação do corpo ao gênero, me dá a impressão de que a gente está num grande retrocesso. Esses movimentos feministas, desde os anos 70, os movimentos LGBT, passaram anos e ainda passam. Tentam desconstruir. A gente faz esse debate na academia também. A militância faz, a academia faz. Às vezes, às vezes, de maneira mais congruente, às vezes, de maneira mais divergente. Até porque existem várias falas nos movimentos sociais e várias falas dentro da academia. A gente não é um moníssono e nem é para ser. Mas esses movimentos sociais e a academia passaram anos e já décadas tentando descolar sexualidade e reprodução, orientação sexual de identidade e gênero. Quando a gente faz essa junção para falar da necessidade da adequação entre o corpo e o gênero, isso parece um grande retrocesso. A primeira questão importante é que o movimento feminista e o movimento trans trouxeram para a psicologia uma crítica a qualquer concepção universal sobre o sujeito. ou seja, as pessoas começaram a discutir um processo de experienciar corpo, sexualidade e posições de gênero de maneira muito singular. Então, isso trouxe para a psicologia um questionamento se é possível a gente ter teorias tão universais assim sobre o sujeito e sobre as suas experiências. E a necessidade da gente pensar nas experiências, nos seus contextos, localmente, como é que elas são produzidas. Então, esse é um primeiro elemento importante, que é o cuidado com a generalização que a psicologia precisa ter para falar dessas questões. O grande desafio das psicólogas e dos psicólogos é reconhecer gênero como o eixo estruturante da sociedade. Nós fomos formadas, capacitadas como profissionais, como pesquisadoras, como pessoas que estão pensando na psicologia a partir de um paradigma em que gênero é apenas uma variável, que já estava definida a partir do sexo biológico. Nossa formação em gênero e sexualidade ainda é muito precária, muito limitada. Acho que um ponto importante é a gente ampliar a dimensão da formação do psicólogo para o trabalho com essas populações e mais do que isso, inserir no campo das diretrizes curriculares em psicologia uma formação para as questões da diversidade sexual, da cidadania dessas populações. Em geral, o psicólogo não tem uma formação para pensar a diversidade sexual. Eu acho que a gente precisa ampliar esse debate e colocar como parte da formação dos psicólogos em qualquer universidade, em qualquer faculdade, a questão do trabalho com a diversidade sexual. A gente não discute nada dessas questões de gênero e sexualidade na formação. Tirando um ou outro curso no Brasil que conseguiu introduzir uma disciplina de gênero e sexualidade e eu sei também de uma instituição em São Paulo que conseguiu introduzir como obrigatória essa questão parece que ela é só daqueles pesquisadores que trabalham com o tema. Só que o psicólogo vai ser atravessado e vai ser interpelado por questões de gênero e sexualidade em qualquer lugar que ele esteja. Na escola, no hospital, na justiça, no consultório, essas questões vão aparecer. A formação nossa de psicólogos e psicólogas é muito precária no que diz respeito a esses temas. A história da psicologia é a história de normalizar e patologizar as sexualidades e as transexualidades. Então, um passo importante da formação é a gente começar a desconstruir essa história da psicologia e começar a se perguntar o que nós, psicólogos e psicólogas, entendemos sobre transexualidade e o que nós queremos fazer. Porque hoje o nosso fazer está completamente regulado por uma posição que é da psiquiatria que não é nossa. Então, vamos dizer assim, estamos fazendo um trabalho que não é nosso. Estamos fazendo um trabalho que a psiquiatria decidiu sobre as transexualidades como um transtorno mental e transtorno sexual, patologizando essa experiência. Então, quem produz esse trabalho somos nós, no cotidiano dos atendimentos, na obrigatoriedade de dois anos de processo psicoterápico para as pessoas que entram, pelo sistema único de saúde, nos ambulatórios trans. Ou seja, a gente não se perguntou ainda como categoria o que é que nós entendemos sobre isso e o que é que nós vamos fazer como psicólogos e psicólogas que não seja o ditame da psiquiatria e da medicina. Quem são os profissionais que se formam com algum tipo de referência para trabalhar com essa questão? Pouquíssimos. E como é que eles vão trabalhar? Muitas vezes com base em seus próprios preconceitos. Ou eles vão procurar apoio na literatura e vão encontrar os textos que vão dizer para eles que transexualismo é perversão. Então, fica complicado. A participação dos psicólogos na luta pela despatologização implica os psicólogos contribuírem numa reflexão sobre os papéis tradicionais de gênero, sobre a heteronormatividade que organiza a nossa sociedade. E ela atravessa não apenas a vivência das pessoas trans, ela atravessa a vivência de todos nós. Há um conjunto de expectativas em relação ao gênero e à sexualidade que os psicólogos muitas vezes não têm um papel questionador. À medida que o psicólogo se envolve na luta pela despatologização das identidades trans, eu acho que ele é convidado a se inserir em outras lutas para refletir sobre as questões de gênero e sexualidade na nossa sociedade e atuando numa perspectiva crítica em relação aos padrões tradicionais. O psicólogo pode oferecer um trabalho muito mais interessante do que esse trabalho pontual, pontual de diagnóstico, porque isso não ajuda o sujeito. Ao contrário, e essa ideia ou esse argumento de que no Brasil, pelo menos por enquanto, precisa da patologização para o acesso ao serviço e é por isso que a gente faz, a gente tem que começar a desconfiar um pouco disso. Qual é o papel ético-político do psicólogo no sentido da desconstrução dessa patologização? Se o psicólogo é um profissional de saúde, saúde mental, ele vai ter um papel preponderante nessa desconstrução. Essa outra crítica, outra discussão do movimento pela despatologização, entender o atendimento às demandas das pessoas trans, para além de procedimentos cirúrgicos. Entender que as pessoas trans, como quaisquer outras pessoas, dentro do princípio que a gente tem de saúde nesse país, do sistema universal de saúde, elas têm direito à integralidade, o princípio da integralidade, serem atendidas nas suas demandas, independentemente de qualquer questão de saúde ou de doença, serem atendidas como seres humanos. Essa ideia de que é importante ter um diagnóstico porque isso permite as pessoas terem acesso à saúde, ela é uma ideia falsa, porque há muitas possibilidades de acesso à saúde que não passam por nenhum diagnóstico de patologia. A gravidez é o caso mais exemplar, as pessoas ficam grávidas, têm um diagnóstico de que estão grávidas e nem por isso são patológicas, consideradas doentes, e têm acesso integral à saúde. Então, vamos dizer assim, é ampliar o direito de despatologizar. O temor de que despatologizar poderia implicar em perder direitos é exatamente o contrário. É ampliar direitos de maneira que as pessoas trans possam acessar os direitos básicos de cidadania que estão sendo negados hoje, e mais, inventar direitos que ainda não existem e que precisam ser pensados. Hoje, a discussão da psicologia no âmbito da saúde, e como no nosso Código de Ética a gente assumiu compromisso com a Constituição Democrática, nós assumimos compromisso com os direitos humanos, então, na saúde, as discussões contemporâneas na psicologia, elas também levam em conta a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, que institui o Sistema Único de Saúde, e que tem uma série de princípios. Inclusive, nós podemos trabalhar junto a comunidades no fortalecimento de suas lutas pelo direito à saúde. Nós podemos trabalhar numa lógica de grupo de convivência, onde as próprias pessoas protagonizam as direções de seus processos de melhoria de qualidade de vida. Então, nós, na psicologia, nós estamos nos esforçando muito para superar a lógica da patologia. O que tem sido muito comum na psicologia é exatamente a experiência da pessoa ser descartada. Quer dizer, o olhar científico sobre aquele corpo tem muito mais valor, normalmente, do que o que a pessoa pode falar da sua própria experiência. E eu acho que a gente está num momento exatamente de inverter essa hierarquia, de dar valor ao discurso da experiência, de compreender essa experiência, e de aprender a produzir um olhar para esse corpo junto com as pessoas que vivenciam transições de todas as formas. Eu acredito numa psicologia que leve em conta, fundamentalmente, as vozes dos sujeitos na construção dos discursos psicológicos sobre esses sujeitos. Acho que isso é uma coisa muito importante, que nós não podemos retroceder nesse ponto. Então, as narrativas psicológicas sobre transexualidade, elas têm que levar em consideração o modo como as pessoas transexuais pensam a transexualidade. São as pessoas transexuais que nos ensinam sobre a transexualidade e não o contrário. Acho que isso é muito importante, porque o afã tecnicista faz com que muitos profissionais coloquem a voz da pessoa trans em segundo plano. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão se revestir de todo um arcabouço conceitual que muitas vezes faz com que eles não consigam escutar o que a pessoa trans tem a dizer. Como fazer o novo? Eu acho que se a gente se incomodar com o que a gente está fazendo, já é um passo importante da gente pensar saídas criativas, que às vezes podem não estar legitimadas ainda no campo profissional, mas podem apontar com propostas importantes de dar, de colocar a voz da experiência desses sujeitos no lugar de igualdade com o conhecimento científico e profissional. Acesse o site despatologização.cfp.org.br e saiba mais sobre a campanha despatologização das identidades transexuais e travestis realizada pelo Conselho Federal de Psicologia.